Tchá 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 T No mundo da música DJ Juninho O DJ da galera Avalada Aumenta o volume Que aqui tem pressão Mando todas pra você Pissarico É o Bizz, é o Bizz A loja, é o Bizz, é o Bizz Quem sabe que é o Bizz Tá de chatinho, desgoladinho Tá bem safado de caracu Tá de chatinho, desgoladinho Tá bem safado de caracu Tá de chatinho, desgoladinho Tá bem safado de caracu Tá de chatinho, desgoladinho Eu dei, eu dei Essa é mais uma produção DJ Juninho Lá doa, dó, dó, dó Lá doa, dó de dó Melas, dó, dó É, é, é E hayas, por favor Menaudem aí, estou a fim de olhar Surpreso Surpreso Mixagens e produção DJ Juminho E aí Jorginho, só couro pra gostosa Essas mulheres Tão tudo maluca E dentro do baile elas são pirão Quando se ajuda Essas mulheres Tão tudo maluca E dentro do baile elas são pirão Quando se ajuda Uma vai no chão E a outra continua Uma vai no chão E a outra continua Vai, vai, vai Foguenta vibrando, vibrando Capou para a puta Vai, foguenta vibrando Vibrando, capou para a puta Vai, foguenta vibrando Vibrando, capou Caramba Vai, foguenta vibrando Vibrando, capou para a puta Vai, foguenta vibrando Vibrando, capou para a puta Uma vai no chão E a outra continua Uma vai no chão, e a outra continua Vai, foguenta vibrando, vibrando, capô para a bunda Vai, foguenta vibrando, vibrando, capô para a bunda Vai, foguenta vibrando, vibrando, capô Caramba, vai, foguenta vibrando, vibrando, capô para a bunda Vai, foguenta vibrando, vibrando, capô para a bunda E aí, Jorginho, só curo pra gostosa Olá, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui em mim Brutalidade no sol Ê, Jay Zumin, Ê, Jay Zumin Vai malandra, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, prestar atenção Cê agenta, cê te olha, vê, cê clica até o chão Essa rebola gostoso, enfim, não me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrasando contigo, é taca, 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 t Vamos esperar, cê vai adiantar E aí, J.J., 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 J.J. J.J., 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 J.J. J.J., J.J. J.J., 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 J.J. J.J., J.J. J.J., J.J.J. 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 J.J.J.J. J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J Ela quer roubar tudo que você tem na vida É umas perguntas de tipo Quantos seguidores você tem no Insta? Onde você mora? Você tem carro? Qual carro? Qual é seu signo? Ai, quer saber de mim qual é meu signo? Eu sou transariano Puxa do cavalo O alagona estourado E fala muito, interesseira Tô transariano e tô querendo sua traseira E fala muito, interesseira Tô transariano e tô querendo sua traseira Quer ser bancada por favelado Mas não cola na favela Aqui pra ela, ó Quer ser bancada por favelado Mas não cola na favela Aqui pra ela, ó Aqui Só cola em baile de capicinha Mas quer escutar mais dela, né? Aqui pra ela, ó Aqui E fala muito, interesseira Só transariano e tô querendo sua traseira E fala muito, interesseira Só transariano e tô querendo sua traseira E aí, J. Zomingo Eu aficio a morena e o aloira do olho azul Eu chamei logo as duas pra fumar um dois por um Eu pedi um energético Pra ficar sussu Beijo, 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 Zomingo Tchururururu Mixagens e produção DJ Zomingo Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu se quiser vir pra cá Vou me contradizer e inaventar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você pro rolê valer Então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra A bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra O povozão, o povozão Então sarra, então sarra A bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra O povozão, o povozão No comando das mixagens DJ Zomingo A bunda no chão, bora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Ela sabe que eu sou difícil Mas descobri o meu visto Tá fazendo de pirraça Tá rebolando e jogando bumbum E não para, não para, não para Ela vai me hipnotizar Você nunca pula, quero me acompanhar Porque não há buca pra me provocar Quando ela sobe, me deixa assinar Como eu volto a risco E eu sei lá, esse gato que vai me acompanhar Porque não há buca pra me provocar Quando ela sobe, me deixa assinar Ela vai me hipnotizar Ela sabe que eu sou difícil Mas descobri o meu visto Tá fazendo de pirraça Tá rebolando e jogando bumbum E não para, não para, não para Ela vai me hipnotizar Você nunca pula, quero me acompanhar Porque não há buca pra me provocar Quando ela sobe, me deixa assinar Como eu volto a risco E eu sei lá, esse gato que vai me acompanhar Porque não há buca pra me provocar Quando ela sobe, me deixa assinar Ela vai me hipnotizar A turma do cunil Todo mundo velho Mas ninguém dorme no ponto Mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos Brutalidade no sol Ah, Jason Minho Ah, Jason Minho Todo mundo bebe Mas ninguém dorme no ponto Ah, 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 ah Mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos E eles que ficam tanto Eu bebo Sem compromisso Com meu dinheiro Ninguém tem nada com isso Aonde houver garrafa Aonde houver barril Presente está a turma do cunil Chegou Chegou, chegou A turma do cunil Todo mundo bebe Mas ninguém dorme no ponto Ah, 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 ah Mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos E eles que ficam tanto Eu bebo Eu bebo Sem compromisso Com meu dinheiro Ninguém tem nada com isso Aonde houver garrafa Aonde houver barril Presente está a turma do cunil Chegou A turma do cunil Todo mundo bebe Todo mundo bebe Mas ninguém dorme no ponto Ah, 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 ah Mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos E eles que ficam tanto Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço, pai Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço, pai Saudade, mal de amor, de amor Saudade, dor que dói demais Vem, meu amor Bandeira branca, eu peço, pai Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço, pai Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço, pai D, DJ, 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 Zumi Índio quer abito Se não der pau, vai comer Vai comer Índio quer abito Se não der pau, vai comer Lama um pananá, mulher de branco Levou pra índio colar esquisito Índio 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 viu o presente mais bonito Índio não quer colar Índio quer abito Índio quer abito Índio quer abito Se não der pau, vai comer Vai comer Índio quer abito Se não der pau, vai comer Se não der pau, vai comer Se não der pau, vai comer Lá no pananá, mulher de branco Se não der pau, vai comer Lá no pananá, mulher de branco Levou pra índio um colar esquisito O índio viu o presente mais bonito Índio não quer colar Índio quer abito Índio quer abito Se não der pau, vai comer Índio quer Se não der pau, vai comer Pode o que? Saca, saca coisa, saca Passou por frigo Mais tracks van rular Carrapa cheia Eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no Jack só Saca, saca, olha, e bebo até me afogar Deixo as águas rolar, as águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 olha E bebo até me afogar, é Se a polícia, por isso me prender Mas na última hora me soltar Eu pego o saca, 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 olha Ninguém me agarra, ninguém me agarra Sai pra lá, sai pra lá As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 olha E bebo até me afogar Se a polícia, por isso me prender Mas na última hora me soltar Eu pego o saca, 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 olha Ninguém me agarra, ninguém me agarra Sai pra lá, sai pra lá As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 olha E bebo até me afogar E afogar, deixa as águas rolar O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero teu amor O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero teu amor Quem te inventou Quem te inventou Teu pancadão Teve uma consagração A lua te invejando faz careta Porque mulata tu não és deste planeta O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Só és mulata Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero teu amor O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero teu amor Segura a mulata aí Ei, gente, juminosa Mulata a bossa nova caiu no raligali E só dá ela Na passarela Mulata, mulata, bossa nova Caiu no raligari Quero ouvir E solta ela A mulher Na passarela A boneca está Cheia de fio, fio Esnobando as louras E as morenas Do Brasil Brasil, mulata, bossa nova Caiu no raligari E solta ela A mulher Na passarela Mulata, mulata, bossa nova Caiu no raligari E solta ela Na passarela Na passarela Na passarela DJ Jumim Cê pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Mas você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar tudo na vida Pode me faltar manteiga E tudo mais não faz falta não Só não pode me faltar o amor E isso eu não acho traça Só não quero que me falte Ah, 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 cachaça Mas você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Brutalidade no sol Ei, DJ Jumim Ei, DJ Jumim E água vem do Ribeirão Mas você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça não é água não Cachaça não é água não Faz que calor Vai Bola, bola Faz que calor Acabriçamos os desertos do Saara O sol estava quente e queimou a nossa cara Foi numa casca de banana que eu pisei, pisei, escorreguei Quase caí, mas a turma lá de trás gritou Tem nego, beba aí, tem nego, beba aí Foi numa casca de banana que eu pisei, pisei, escorreguei Quase caí, mas a turma lá de trás gritou Tem nego, beba aí, tem nego, beba aí Foi numa casca de banana que eu pisei, pisei, escorreguei, quase caí Mas a turma lá de trás gritou, pego pebaê, pego pebaê Eu tava duro, querendo o dinheirinho, mas o bom malandro sempre dá o seu jeitinho A minha prima tem o maior cabelão, eu vou cortar o cabelo dela e vendê-la no salão Falei da gruna, ela se ligou no papo, cortei o cabelo dela e botei dentro do saco Que eu tô vendendo o cabelo do saco, quem quer comprar o cabelo do saco? Que eu tô vendendo o cabelo do saco, é cheiroso, é enrolado o cabelo do saco Que eu tava duro, querendo o dinheirinho, mas o bom malandro sempre dá o seu jeitinho A minha prima tem o maior cabelão, eu vou cortar o cabelo dela e vendê-la no salão É, falei da gruna, ela se ligou no papo, cortei o cabelo dela e botei dentro do saco Que eu tô vendendo o cabelo do saco, quem quer comprar o cabelo do saco? Que eu tô vendendo o cabelo do saco, é cheiroso, é enrolado o cabelo do saco Não tem negar, não tem negar, não tem anexamento, o negócio é o seguinte, é o cabelo do saco Eu tava duro, querendo o dinheirinho, mas o bom malandro sempre dá o seu jeitinho A minha prima tem o maior cabelão, eu vou cortar o cabelo dela e vendê-la no salão É, falei da gruna, ela se ligou no papo, cortei o cabelo dela e botei dentro do saco Que eu tô vendendo o cabelo do saco, quem quer comprar o cabelo do saco? Que eu tô vendendo o cabelo do saco, é cheiroso, é enrolado o cabelo do saco Que eu tava duro, querendo o dinheirinho, mas o bom malandro sempre dá o seu jeitinho A minha prima tem o maior cabelão, eu vou cortar o cabelo dela e vendê-la no salão É, falei da gruna, ela se ligou no papo, cortei o cabelo dela e botei dentro do saco Que eu tô vendendo o cabelo do saco, quem quer comprar o cabelo do saco? Que eu tô vendendo o cabelo do saco, é cheiroso, é enrolado o cabelo do saco Boelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão no bolso e botava a nu Boelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão no bolso e botava a mão no bolso Eu vi papai noel, sentado no robo, ninguém não acredita Eu vi papai noel, sentado no robo, ninguém não acredita E se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava a mulherada aí do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mulherada aí do fundo do mar É carnaval, só no tamborzão Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Toda criança já sabe que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Eu sou, sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, o balão mágico O mundo fica bem mais divertido Ah, moleque! Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso Dona Rosa entra dentro dessa roda Digo um verso bem bonito Diga adeus e vai se embora E vai se embora E vai que vai que vai que vai que vai se embora Escrabos de Jó, jogavam cachanga Tira a porta, deixa o Zé Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravo de Jó, jogava um caixangar Tira a porta, deixa o Zé Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá DJ Zomingo Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá chupeta, ai dá chupeta Dá chupeta pro neném não chorar Mamá, 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 mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá chupeta, ai dá chupeta Dá chupeta pro neném não chorar Dorme filhinho do meu coração Pega a mamadeira e vem entrar no meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana de tanto brinca Os olhos já que você já fez Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá chupeta, ai dá chupeta Dá chupeta pro neném não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é vossa nova? Será que ele é maomé? Parece que é transfiado, mas isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele No comando das mixagens Ei, Jason Minho, ei, Jason Minho Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é vossa nova? Será que ele é maomé? Parece que é transfiado, mas isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele Tá cabeludo, tá cabeluda? Vamos fazer uma depilação Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Aí, ô seu corpo, tá cheio de marra? Cuidado com a sua mulher, hein? A Sapatão vai vir, rá E vai levar ela de você Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão Se dia é Maria, se noite é João Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão Se dia é Maria, se noite é João O Sapatão está na moda O mundo aplaudiu É um baratel, um sucesso Dentro e fora do Brasil Maria Sapatão, Sapatão Se dia é Maria, se noite é João Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão Se dia é Maria, se noite é João O Sapatão está na moda O mundo aplaudiu É um baratel, um sucesso Dentro e fora do Brasil Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão Se dia é Maria, se noite é João Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão Se dia é Maria, se noite é João Eu não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jansanão Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jansanão Se eu perder esse trem Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar em mais um minuto com você Eu não posso ficar em mais um minuto com você De Deus Mas não pode ser Eu moro em Jansanão Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Linda morena, amorosa Linda morena, amorosa Linda morena, morena Morena que faz pena A lua cheia que tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar Linda morena, morena Morena que me faz pena A lua cheia que tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar Teu coração é uma espécie de pensão De pensão familiar, a bem na mão Oh moreninha, não alugues tudo não Deixa ao menos o corão pra eu morar Linda morena, morena, morena Morena que me faz pena A lua cheia que tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar Linda morena, morena Morena que me faz pena A lua cheia que tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar Teu coração é uma espécie de pensão De pensão familiar, a bem na mão Oh moreninha, não alugues tudo não Deixa ao menos o corão pra eu morar Linda morena, morena Morena que me faz pena A lua cheia que tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar Brutalidade no sol Ei, Jay Zuminho Ei, Jay Zuminho Alô, nação rubro-negra Se liga aí Aí, sapão Manda no gogó, no gogó, no gogó Todo mundo sai do chão, hein Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É meu maior prazer Pelo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Eu arregato e me mata Me maltrato, me arrebato Aquele emoção do coração Consagrado no gramado Sempre amado Mas cotado nos flacos É um mais Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse O Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra Puta libra, já pensou Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É meu maior prazer É meu maior prazer Pelo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer DJ DJ Zoominho Zulinho Lengo 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 Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do Nernão, Vasco Botafogo, América e Bangu Quem não for Flamengo? Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que imitar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que imitar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que imitar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que imitar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que imitar seu coração Você tem, você tem que imitar seu coração Desde, 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 desde De gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que imitar seu coração Mas se a canoa não virar Olê, olê, olá Vê se me escuta Eu chego lá Mas se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu vou chegar, hein Eu chego lá Vamos remar, hein Rema, 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 rema Quero ver depressa o meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela bota outra em meu lugar Que mancada, hein Mas se a canoa não virar Olê, olê, olá Vê se me escuta Eu chego lá Mas se a canoa não virar Olê, olê, olá Vê se me escuta Eu chego lá Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tá chegando a hora O dia já vem Raiando, meu bem Eu tenho que ir embora Vou embora, hein Vou embora, hein Ai, 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 ai Ai, 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 ai Geral Tá chegando a hora Todo mundo O dia já vem Raiando, meu bem Eu tenho que ir embora No comando das mixagens Oi, Jay Zuminho Oi, Jay Zuminho Me dá aí, Jay Zanipo Me dá Eu do ringue ele é um pouco Ih, meu lá Só tenho cara de banque Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou fazer bebendo até cair, me dá, me dá, me dá Ei, sufocador, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu vou fazer bebendo até cair, me dá, me dá, me dá Me dá um dinheiro aí, sufocador Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Atirei o pau no gato, tô, 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 mas o gato, tô, tô, não morreu Atirei o pau no gato, tô, 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 não morreu Dona Chica, cê, 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 cê Duvelou, duvelou que o gato deu Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu Só na xícara de mirou, desceu Duvelou, duvelou que o gato deu Duvelou, duvelou que o gato deu